De primeira, ó Peneu furado, alambú, sei lá, furado, ninguém sabe Gabriel, vai tocando aí na frente Vai devagar Dá o capacete pra ele O capacete não leva no carro Tirando essa formação aí do motor Olha, segurando lenta, mano Olha, olha o cachorro Não, Jota, vai devagar Vai devagar, vai Vai que você consegue Fazendo história Tchau 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 Tchau